E aí, galerinha do YouTube, beleza? Começou mais um vídeo aqui no canal, logo no começo do vídeo. Deixe seu like. E, gente, no vídeo de hoje, olha, eu vim tá mostrando aqui que nasceu filhotes, tá bom, gente? Eu não sei quantos nasceram, mas eu sei. Aqui nasceu um, como eu tinha olhado na semana... Eu tinha olhado ontem, de ontem, tinha nascido um, tá bom, gente? Aqui pra ajudar as mães, eu coloquei um pedaço de pão, tá vendo aí? E ralei a cenoura com a beterraba, eu coloquei ali também. Aí, eu já tinha feito aqui agora, ó, ali a vasilha que eu fiz. Tá bom, gente? A gente vai tá olhando todos os ninhos, tá bom? Esse aqui, eu tenho certeza que vai nascer dois filhotes, olha. Quer ver? Tem casca de uvo aqui, ó, como vocês tão vendo. Eu vou tirar o ninho daqui, colocar ele no chão e já volto com o vídeo, beleza? Enquanto isso, gente, já vai deixar logo o seu like, compartilhando aí, falou. Pronto, gente, tirei aqui o ninho, olha. Vou tá abrindo aqui agora. Eu vou abrir aqui e já volto. Pronto, gente, abri aqui, olha aí. Olha, gente, que lindinho. Nasceu dois filhotinhos. Aqui a casquinha de uvo, olha. Tá vendo aí, gente, olha. Tirar a casquinha de uvo aqui. Cadê a outra? Aqui, isso aqui atrapalha, tá bom, gente? Se você puder tirar, tire, porque isso atrapalha o outro filhote de nascer. Eu já perdi pintinho assim, tá bom, gente? Não tirei a casquinha do uvo, aí o outro foi nascer. Grudou e acabou morrendo. Mas aqui também é bom que a mãe ajuda. Mas como vocês tão vendo aí, ó, já nasceu dois. Olha que bonitinho. O daqui, seu amigão, tem três dias. O daqui tem um dia. Nasceu hoje, só pode. Eu tinha uma foto aqui, eu vou tá na capa. Calma aí, gente. Pronto, gente. E agora eu vou mostrar os outros ninhos, tá bom? Vou fechar aqui e já volto. Pronto, gente. Coloquei o ninho aqui, tá bom? Agora eu vou tá olhando os outros. Olha. Vou tá mostrando logo aqui pra vocês, que eu acho que o daqui também ainda não nasceu filhote. Tá vendo aí, gente? Não nasceu ainda. Eu coloquei essa tampinha aí pra os ovos não ficarem muito rolando. Pera aí. Aí, tem cinco ovos, tá bom, gente? Esse ninho aqui também, eu vou pegar ele aqui, que ele é solto, então fica melhor. Vou nem parar o vídeo. Olha aí, gente. Seis ovos, olha. Não nasceu ainda nenhum, tá bom? Olha, adorna aqui. Vou devolver o ninho aqui pro local. Agora a gente vai tá olhando daqui. Aí, gente, olha. Seis ovos também. Ainda não nasceu nenhum. Como vocês podem ver. Pena aí, gente. Eu vou tampar aqui e já volto. Pronto, gente. Coloquei o ninho aqui no local, tá bom? Então, como vocês viram, esse ninho aqui tem seis ovos. O daqui tem cinco. E o daqui tem seis. Nenhum nasceu aqui ainda. Esse daqui, ainda falta três. Daqui eu nasci, mas dois já nasceu. Beleza, gente? Como vocês podem ver aí, ó. Os casais tá tudo aqui bem, né? As fêmeas estão bem, também, chocando bastante. Olha aí. Olha lá, a fêmea entrou no ninho. Os machos já tão ali pegando o pão pra levar pra fêmea. Olha aí, gente. Então é isso, gente. O vídeo foi esse, tá bom? Ó, o daqui tá querendo cruzar. Olha aí. Olha. Só que a fêmea dele já tá chocando, então ela não vai querer mais cruzar agora, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês não gostaram. Quem gostou, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal. Eu só vou ficar um pouquinho só mostrando aqui o superiquito mesmo. O vídeo não ficar muito pequeno. Aí a escodora tá aqui comendo. Tenho que varrer um pouquinho esse viveiro. Olha como tá. A sujeira já está bem... A camada da sujeira já está bem grossa. Não tem que varrer. Porque eu não varro... Ele não limpo muito esse viveiro, gente. Porque a escodorna, né? Fica ciscando no chão. Então eu deixo. Mas eu vou ter que pegar a vassoura e varrer um pouquinho. Porque tá muito sujo. Tá bom, gente? Aí a fêmea já voltou pra união. O rabinho dela aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Falou. Valeu. E foi. Ah, gente. Não se esqueça de deixar sugestões de vídeo aí embaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar sugestões de vídeo aqui embaixo. Obrigado.